Estou há praticamente quatro semanas com este Chromebook da Acer e eu posso afirmar para você agora que ele roda Free Fire. Fala Tec! Hoje eu quero te contar e te mostrar um pouquinho da minha experiência com o Chromebook que a Acer me enviou. É um Chromebook super avançado, ele tem tela touch, 4GB de RAM e o mais legal é um quad-core, o processador dele faz toda a diferença. Então se você estava procurando mais informações sobre um Chromebook para comprar e usar, este vídeo vai te ajudar a escolher. E a minha ideia não é fazer propaganda da Acer não, a minha ideia é jogar a real. Então eu vou falar o que eu gostei, vou falar o que eu não gostei e também falar ali, dar algumas dicas de como você pode usar melhor este equipamento para você estudar ou então se divertir. Se esse é um assunto que você gosta, vem comigo! A parte externa deste Chromebook é sensacional, é uma das coisas que eu mais gostei. Eu achei interessante que ele tem um design, um modelo bem premium. A parte externa dele, apesar de ser um plástico, é um plástico de alta qualidade, então eu gostei bastante. Eu achei que a parte da construção eu não tenho do que reclamar. O bacana também é que ele é super forte, eu senti que ele é forte, se ele cair no chão eu não acho que ele vá quebrar tão facilmente. E uma coisa também que é legal nele, é que ele tem um ledzinho, ou uma luzinha ali, um led mesmo, que te informa se a bateria está acabando, se ela está carregando ou não. Isso eu nunca vi num equipamento como esse, num preço tão baixo quanto é o Chromebook da Acer. E fora isso, ele tem ali as entradas USB tipo 3, tem também USB tipo C, eu achei isso super legal, são duas portas USB C, tipo C, e duas portas USB do tipo 3 ou do 3.0. E também tem ali a travinha de segurança e outras coisas. Então eu acho que essa parte de construção, a parte externa do Chromebook, não tenho do que reclamar, eu gostei muito. O que eu não gostei é que deixa a marca de dedo, é uma coisa chata, é uma coisa minha, então esse negócio de eu pegar o equipamento e ele ficar com a marca de dedo, eu não achei legal. Mas eu acho que é um material, talvez num futuro upgrade ou numa futura atualização a Acer, melhore isso. Então a parte de deixar marcas e a parte onde você acaba transpirando e o Chromebook acaba ali sujando, isso é um ponto fraco. Mas na parte de construção, na parte do material que eles usaram e também na quantidade de portas disponíveis, eu não tenho do que reclamar, está de parabéns. Uma coisa que é bem legal neste Chromebook da Acer é que a tela dele abre completamente. Então você pode colocar ele na mesa e as pessoas que estiverem ao seu lado conseguem ver o que você está fazendo e até interagir junto através da tela touch que ele possui. Porém, este também é um recurso que acabou me deixando frustrado, porque eu queria que ele se transformasse realmente num tablet. O teclado e o monitor e a tela dele ficam no mesmo nível, mas ele não dobra completamente, então ele não vira um tablet. Apesar deste recurso ser bacana, eu acho que a Acer poderia sim ter mudado a maçaneta ali e feito ele se transformar num tablet. Existem outros modelos que fazem isso da própria Acer, são um pouco mais caros, mas eu acho que este aqui, para ele ficar 100% nessa questão de dobrar a tela, seria sensacional se desse aquela 360, ele vira no próprio eixo e se transforma num tablet. Eu gosto disso porque, como eu já falei anteriormente, eu costumo ficar na cama trabalhando. Então, se ele tivesse este recurso, meu, seria sensacional. Mas só dele já poder dobrar assim também, já acho legal porque, ó, dá para você trabalhar ou estudar com outras pessoas que estejam na mesma mesa que você. Esse Chromebook da Acer, o Acer Chromebook 311, tem ali, como eu falei, duas portas USB 3.0 e duas portas USB tipo C. Ele não tem HDMI e também não tem porta para a rede, para a rede cabeada, o RJ45. Mas, você pode utilizar adaptadores como esse aqui, que você liga na sua porta, na porta USB tipo C, e expande todas as conexões. Então, você pode ter HDMI, pode ter conexão de rede e pode ter outras portas USB tipo 3 disponíveis. Isso é uma coisa um pouquinho ruim, porque você é obrigado a comprar um adaptador para ter ali o HDMI ou para ter um RJ45, né, que é o cabo de rede. Porém, estes adaptadores são baratos. Você encontra no Mercado Livre, encontra em lojas como a Amazon, encontra em vários lugares aí pela internet para comprar. Mas, eu acharia legal que se a Acer refizesse este Chromebook no futuro, uma versão 2 dele, com uma portinha, com uma saída HDMI, só para facilitar. Mas, isso pode ser contornado através destes adaptadores. Então, é um ponto ali para se ver, mas também não é nada assim de outro mundo não ter um HDMI, porque é facilmente resolvido através disto aqui. O recurso mais legal deste Chromebook da Acer é a sua tela touch. Você consegue navegar em qualquer site, então você consegue usar a internet apenas na tela touch. Você também consegue acessar a Play Store utilizando a tela touch e até jogar alguns games de forma fácil, sem complicação. Tudo ali como se você estivesse num smartphone ou num tablet. Lógico que, no caso do Chromebook, você precisa de uma mesa ali para poder se apoiar, né? Para poder apoiar o seu Chromebook, o seu equipamento, para mexer na tela touch. Mas, ele é sensacional. A qualidade do touch é excepcional. Ela é responsiva, então você clica e responde na hora. Ela é, sem nenhuma sombra de dúvida, uma qualidade super interessante pelo preço que este Chromebook está no mercado. Então, a parte da tela touch não tem do que reclamar. Ela funciona perfeitamente. Você pode usar não só para navegar na internet, mas também para acessar aplicativos e usar aplicações e apps como se você estivesse no seu Android. Porque este Chromebook da Acer, o Acer Chromebook 311 Touchscreen, é compatível com a Play Store. E agora chegou a hora da verdade. Será que esse Chromebook da Acer, o Acer Chromebook 311 Touchscreen, roda o Free Fire? E a resposta é sim. Ele roda o Free Fire e roda muito bem. Ele tem um processador quad-core da Intel, então ele é super rápido. Tem 4GB de RAM, que é mais do que suficiente para rodar o game. E roda ainda versões Android do Photoshop, do Illustrator, do CorelDRAW e de vários outros aplicativos que possuem uma versão Android. E tudo eu testei e funcionou perfeitamente. E o Free Fire, por ser um jogo, por ser um game, ali que você precisa ser rápido para poder competir de igual para igual com outros jogadores, ele é sensacional para isso. Então, se você quer um Chromebook para estudar e também para jogar games Android, esse Chromebook eu posso indicar para isso. Porque ele funciona e roda perfeitamente. Enquanto eu estou falando, vocês estão vendo aí o Free Fire rodando. Vocês estão vendo que a tela Touch funciona muito bem. Mas se você tiver também um controle, ele vai ser possível ser utilizado no Chromebook. E aí você pode jogar pelo controle. Tem games, né? Eu não sei se é o caso do Free Fire, que não aceitam controles externos. Mas aqueles que aceitam, vai rodar no Chromebook e vai funcionar neste equipamento da Acer. E isso é bem legal. Inclusive, se você quiser ver eu jogando algum outro game, ou rodando o Photoshop versão Android, o Illustrator versão Android, deixa nos comentários que no próximo vídeo eu posso mostrar como este equipamento se sai com todos estes aplicativos. Olha aí, Tecker, esse Chromebook da Acer é realmente muito bom. Inclusive, o link para o site oficial está aí embaixo na descrição e o link para você comprar o seu Chromebook Acer 311 também está na descrição. E se você quiser economizar um pouco mais, existe ainda a versão igualzinha, só que sem a tela Touch Screen. Se você não liga para uma tela Touch, você pode comprar este mesmo Acer por um preço menor. Então fica ligado, veja qual modelo faz mais sentido para você. No meu caso, a tela Touch se tornou obrigatória, porque eu estou usando muito durante os vídeos que eu faço aqui. Esse equipamento está sendo o meu segundo computador aqui, então muita coisa que eu estou gravando, eu estou vendo nele. E a tela Touch ajuda demais. Então antes de escolher, você só precisa ver qual é o melhor para você. Com tela Touch Screen ou sem tela Touch Screen? Ambos são iguais, ambos têm processador quad-core da Intel, um Celeron, tem 4GB de RAM e tem também mais um monte de outras coisas que eu vou mostrar com o tempo para vocês. E caso você tenha perdido o primeiro vídeo onde eu faço o unboxing deste Chromebook, dá uma olhadinha aí no card que eu vou deixar para você poder conferir. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Moto, carro, carro, moto. E o mais legal é que a minha mulher apareceu e agora ela vai aparecer no vídeo. Continua comigo que vou... Blá, blá, blá. Teudo, se você... Porque existem... E o mais legal é que a minha mulher apareceu e agora ela vai aparecer no vídeo.